Tem gente que sabe e não sente, tem gente que sente e não vê, tem gente que ama no mundo fazendo de tudo pra não perceber, tem gente que vive a estrela, tem gente que pensa que não, tem gente que brilha tão forte que é como um achote na escuridão. Tem muita estrela do céu, mas a estrela que é uma só, a estrela que é uma só, a cada um tem muita estrela do céu, mas a estrela que é uma só, a cada um tem muita estrela do céu, mas a estrela que é uma só, a estrela que é uma só, a cada um tem muita estrela do céu, mas a estrela que é uma só, a estrela que é uma só, a cada um tem muita estrela do céu, mas a estrela que é uma só, a estrela que é uma só, a cada um tem muita estrela do céu, mas a estrela que é uma só, a estrela que é uma só, a cada um tem muita estrela do céu, mas a estrela que é uma só, a estrela que é uma só, a cada um tem muita estrela do céu, mas a estrela que é uma só, a estrela que é uma só, a cada um tem muita estrela do céu, mas a estrela que é uma só Tem gente que sabe e não sente Tem gente que sente e não vê Tem gente que ama o mundo Fazendo de tudo pra não perceber Tem gente que vive a estrela Tem gente que pensa que não Tem gente que brilha tão forte Que é com um achote na escuridão Vai dar e pelar os céus Tem gente que é uma só Tem gente que é uma só Pra cada um Vai dar e pelar os céus Tem gente que é uma só Pra cada um Vamos cantar, vamos tocar Vamo na mão, hein, vamo na mão Vai dar e pelar os céus A estrela que é uma só A estrela que é uma só Pra cada um Tem muita estrela no céu Tem muita estrela no céu Vai dar e pelar os céus Tem gente que é uma só Vai dar e pelar os céus Tem gente que é uma só Tem gente que é uma só Vai dar e pelar os céus Tem muita estrela no céu Vai dar e pelar os céus Tem gente que é uma só Vai dar e pelar os céus Tem gente que é uma só Vai dar e pelar os céus Tem gente que é uma só Tem gente que é uma só Vai dar e pelar os céus Tem gente que é uma só Vai dar e pelar os céus Tem gente que é uma só Tem gente que é uma só Vai dar e pelar os céus Tem gente que é uma só Vai dar e pelar os céus Tem gente que é uma só